Na ocorrência da Polícia Militar, uma jovem de 18 anos, ela foi presa por tentar matar o marido. A vítima de 26 anos foi socorrida por vizinhos que ouviram a gritaria, né? O caso vem de Belo Oriente e o Marcos Lessa volta ao vivo aqui pra contar. Marcos, Marcos, pá dentro dessas casas aí, Marcos! Pois é, Nico, esse caso foi registrado em São Sebastião de Braúnas, que é distrito de Belo Oriente. Essa mulher foi presa depois que feriu o companheiro dela de 26 anos. Ela disse para os militares que foi acidental e que não tinha a intenção de ferir o companheiro dela. Ainda ela disse pra polícia que pediu o companheiro pra colocar a faca, né, que estava suja, dentro da pia da varanda. E foi aí quando ela arremessou essa faca que atingiu a região do abdômen desse homem, né, de 26 anos, que é companheiro dessa jovem de 18 anos. Esse homem foi socorrido por vizinhos depois que eles ouviram gritos da companheira que pedia socorro. Esse homem deu entrada em estado grave, Nico, no Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Patinga, onde permanece internado. Essa jovem de 18 anos foi detida, levada para a primeira delegacia de polícia civil aqui no centro de Ipatinga. Agora o caso será investigado. Nico, eu volto com você.